Olá, tudo bem? Eu sou Cris Lira, sou professora de português aqui na Universidade da Geórgia e quero dar as boas-vindas para vocês que estão aqui para a palestra de hoje. Então, boa tarde, se você está nos Estados Unidos, boa noite se você está no Brasil. Antes de apresentar a nossa palestrante do dia, a Karine Bassi, que abre a nossa série de palestras sobre literatura brasileira contemporânea, eu quero convidar vocês para os próximos eventos do programa de português da Universidade da Geórgia. Então, nós vamos ter dois eventos presenciais aqui, um com a aluna de mestrado, Laís Cruz, vai ser uma oficina, e outro com a aluna de doutorado, Vera Bula, que é uma palestra que acontece nesta sexta-feira. Também quero aproveitar esta oportunidade para dizer que teremos mais dois convidados para a nossa série de palestras de literatura brasileira contemporânea este semestre. O primeiro deles é o escritor brasileiro José Faleiro, que vai dar uma palestra por Zoom no dia 28 de setembro. Em breve a gente vai ter mais informações de como se registrar para a palestra dele. E o professor e também escritor, o doutor Paulo Dutra, que é professor na Universidade do Novo México, que vai fazer uma visita presencial à Universidade da Geórgia entre os dias 8 e 10 de novembro, aqui em Athens. Essa série de palestras sobre literatura brasileira contemporânea só é possível por conta do generoso patrocínio que o programa recebeu do National Resource Center, Title VI Federal Grant, o programa Flagship e o Departamento de Línguas Românicas da Universidade da Geórgia. Também quero aproveitar essa oportunidade para agradecer aos meus colegas que estão aqui, a professora doutora Cecília Rodrigues, o professor doutor Robert Moser, além de outros colegas que eu também tive a oportunidade de ver aqui. E aproveito também para agradecer a presença dos estudantes do Departamento de Línguas Românicas e aos nossos estudantes de português. Para que eventos como o de hoje aconteçam, é preciso muito trabalho. Portanto, toda a minha gratidão a todas as pessoas que de algum modo participaram para que esse evento de hoje acontecesse. Não posso deixar de agradecer a presença da Karine Bassi e também a presença de todos, todas e todos que estão aqui. Muito obrigada. Então vamos lá. Finalmente eu apresento a palestrante do dia. Karine Bassi é uma escritora marginal periférica, mineira, barrista, criada pelas ruas do Barreiro, aonde atua desde 2015 com projetos sociais e culturais. É professora de Biologia por formação na Universidade do Estado de Minas Gerais, UMG, e educadora social por pirraça. É dramaturga e atriz na companhia de teatro Cinco Só. Produtora e mobilizadora cultural na A Borda. Produtora responsável por desenvolver atividades sociais, culturais e de emancipação de territórios no Barreiro e regionais adjacentes. Na Venas Abertas, editora construída no formato cooperativo e popular, que prevê a produção e disseminação da literatura produzida por pessoas à margem do mercado editorial. Karine é designer gráfico, editora, diagramadora, capista e articuladora. É também a idealizadora do primeiro prêmio Maria Firmina de Literatura, voltado apenas para autores negros nascidos e residentes no Brasil. Filha de José Negro e Maria Indígena, descolonizadora da palavra, feminista e artivista pelas causas sociais. Suas últimas publicações são o romance sobre o caminho e uma rajada de ventos, que foi publicado pela editora Venas Abertas em 2020, e o livro de contos Reboco, que é o volume 8 na coleção 2 do Mulheria das Letras, também publicado pela Venas Abertas em 2020. Gostaria de pedir a todos vocês que me ajudassem a dar as boas-vindas à Karine. Obrigada. Obrigada, eu, pelo convite. Fico muito feliz de poder estar aqui e compartilhar esse momento com vocês, falar um pouquinho da minha escrita, do que compõe essa minha escrita, o que compõe esse meu trabalho também. Então, agradecer mesmo o convite, a parceria de sempre e a força aí para eu poder estar aqui com vocês. Bom, eu tomo a palavra agora, Cris? Bom, beleza, então, gente. Aqui no Brasil é boa noite. E eu trouxe, eu fiz uma apresentação de slide aqui, um PowerPoint para trazer para vocês um pouquinho do que eu gostaria de apresentar, do que eu gostaria de trazer para essa nossa conversa, né? Que eu gostaria que fosse muito mais fluida no sentido de uma roda de conversa mesmo do que de uma palestra, mas também apresentar um pouco para vocês esse caminho e esses traços, esse meu traçar, né? A literatura. Vou colocar aqui, então, o PowerPoint. Vocês conseguem visualizar? Legal o PowerPoint. Bom, eu trouxe como temática um pouco para essa nossa conversa a ideia de falar uma literatura que se escreve com o corpo, né? E aí eu fiquei refletindo bastante sobre esse processo, sobre qual que é esse caminho que eu gostaria de fazer e qual que é esse lugar que eu queria apresentar. E eu quero apresentar para vocês o corpo como sendo não só esse corpo físico que a gente carrega, esse corpo social, né? Enquanto mulher, enquanto mulher negra, mas também dizer desse corpo subjetivo, desse corpo sentimento que escreve, que compõe um outro tipo de literatura também. Então, trazer aí esses dois corpos, né? Que em mim faz morada e em mim faz festa, mas também trazer esse outro corpo, que é o corpo dos meus parceiros que atuam comigo. Eu não estou conseguindo ver vocês, então eu vou fazer, sim, a apresentação, mas aparece a tela bonitinho aí, né, Cris? Parece, Karine. Nós vemos a tela direitinho e está tudo bem. A gente também te ouve muito bem. Pode continuar. Ótimo. Obrigada, Cris. Então, nesse primeiro momento, eu acho que não tem como falar quem eu sou, o que compõe a minha literatura, sem antes dizer de todos os processos que me atravessam, né? Quem que sou eu? Bom, eu me chamo Karine Bassi, sou produtora cultural, faço parte da aborda, então, enquanto produtora cultural, eu atuo na minha quebrada, aqui na minha periferia, com projetos sócios culturais e de emancipação mesmo, sabe? Das periferias, de emancipação dos corres financeiros nas periferias, então, atuante também na economia solidária. Sou gestora de projetos culturais, sou educadora social, então, faço algumas oficinas de escrita criativa, de performance poética. Eu atuo também com os meninos no CRAS, algumas vezes, alguns encontros, né? Levando um pouco dessa poesia e dessa literatura, trabalhando oralidade. Atuo na 5 Só, que é uma companhia de teatro, onde a gente propõe a subversão desse espaço e dessa linguagem, acrescentando, então, um pouco da literatura marginal periférica e acrescentando também um pouquinho ali do corpo, né? O corpo performático dentro desse espaço e, principalmente, a oralidade. Eu trouxe um trecho de um poema que eu falo Eu, poeta marginal, confessa? Andei fazendo poesia na praça, tomando cachaça para ver se a vida passa depressa. Só eu sei o que me afeta. A depressão é só um lado da moeda, e depressa, impressão, brinquei com a sorte para fugir dessa treta, mudei o meu norte para fugir de umas tretas, pus a mão na caneta. É muito esse processo onde eu me enxergo enquanto escritora, sabe? Então, eu venho de um espaço periférico, né? Eu nasci e cresci na periferia, principalmente uma das maiores regionais de Belo Horizonte aqui em Minas Gerais, no Brasil, e uma das periferias, das regionais menos assistida por políticas públicas e por projetos socioculturais. Então, cresci em um espaço com pouca abertura para trabalhar a minha literatura, para trabalhar a minha produção cultural. E a poesia foi uma ferramenta que eu encontrei de trazer essa luta social, então, de reafirmar esse meu corpo dentro da sociedade e de me entender e me enxergar também enquanto uma ferramenta importante nessa construção social, nessa reformulação de uma nova sociedade, que é o que a gente deseja construir. E falar sobre mim, sobre a minha literatura e sobre essas tantas outras coisas que eu construo a partir da minha literatura, é necessário entender quando foi que eu comecei a escrever. Eu comecei a escrever desde muito nova, faço uma participação no projeto da escola, e nesse projeto, onde eu escrevo um mini conto, eu começo a entender que aquilo que eu faço é literatura. E aí, nesse meu processo de entender que aquilo que eu faço é literatura, mesmo não me enxergando enquanto uma figura, enquanto escritora, naquela época, eu continuei fazendo, continuei produzindo. E aí eu chego num movimento, que é o movimento dos saraus e dos slams, e eu vou falar um pouquinho disso aqui mais para frente, mas eu me encontro dentro desse movimento que faz com que eu olhe para a minha escrita de uma forma diferente, para que eu entenda que o que eu faço é literatura. E aí, a partir daí, eu entendo que essa literatura que eu construo, ela é uma literatura marginal periférica. E aí, para trazer um pouco disso, eu quero falar com vocês, então, desse meu olhar para essas águas passadas e que fizeram o moinho mover aí. Então, vou falar um pouquinho para vocês da história da literatura marginal, para situar vocês e contextualizar o que eu trago aqui. A literatura marginal é um movimento que surge lá na década de 70. Ele surge nessa década como um movimento de contracultura. Então, pensando ali num período aqui no Brasil ditatorial, onde a gente vivenciava a ditadura, um grupo, alguns grupos foram se movimentando e construindo, então, esse movimento de contracultura chamado Geração Mimeógrafo. Essa Geração Mimeógrafo, ela era um grupo majoritariamente masculino, um grupo majoritário da classe média, classe média alta, e era um grupo que começou a se entender ali, nesse processo de fazer poesia, de fazer literatura, e de distribuir essa literatura por um outro viés que não fosse esse viés convencional das editoras. É um movimento que traz figuras importantes da nossa literatura, Cacaso, Piva, que são nomes importantes para essa literatura nesse período. A gente tem também o próprio Leminski, que é uma figura muito conhecida e que conseguiu também, dentro desse movimento, sobressair um pouco mais, mas, ainda assim, a gente entende que, dentro dessa Geração Mimeógrafo, a gente tinha grupos que eram majoritariamente masculinos, classe média alta e brancos. Então, esse grupo que foi construído ali e que construiu essa literatura marginal, eles vinham de um outro processo, que não é esse mesmo processo que eu vou trazer posteriormente dessa literatura marginal atual. Mas é importante a gente falar do que moveu esse percurso da literatura marginal até ela se tornar o que ela é hoje. Quando a gente fala de literatura marginal, a gente está falando de uma literatura que vem da margem, ou seja, aquilo que não é central, que não está no centro. Então, a gente pode entender marginal tanto a literatura que é produzida, porque ela não escolhe métrica, ela vai para além de uma estética já definida no mercado literário e para além de uma estética definida pelo conceito, seja conto que tem as regras para que o texto possa se enquadrar em conto, que tem as regras para se enquadrar em crônica, que tem as regras para se enquadrar em poesia. A gente entende que a literatura marginal subverte todas essas ordens e propõe um novo caminho e um novo olhar para a escrita fora dessa condição imposta. Então, a gente entende e coloca que essa poesia é marginal. Mas a gente também entende que o marginal pode estar atrelado ao sujeito. Então, eu me entendo como poeta marginal não só porque eu construo uma literatura que está fora dos padrões estéticos e que se espera de uma literatura, mas eu me entendo como uma escritora marginal porque eu também venho desse lugar à margem. Eu também não estou no centro daquilo que se espera, porque quando você fecha o olho, se eu falar para todos vocês, fechem os olhos e imaginem um escritor agora, a gente vai ter uma figura já na nossa mente. A gente vai fechar o olho e a gente vai ver um cara, um homem branco, de idade mais avançada, sentado numa mesa bonitinho, com o seu charuto, o seu uísque aqui do lado e a máquina de escrever na frente. Porque é essa imagem de escritor que a gente tem na nossa mente porque foi implantada também nesses nossos processos na educação, na própria educação, que é um dos primeiros momentos em que a gente tem contato com o que é a literatura. Então, eu, mulher, eu, mulher negra, eu, mulher negra periférica, não estou nesse centro. Logo, eu me entendo também como uma escritora marginal. Na época aqui da geração mimiógrafo, esses grupos que se encontravam, eles eram grupos ricos que tinham recurso financeiro, mas eram grupos que estavam ali subvertendo o que se esperava do mercado. Eles se reuniram, eu não sei se vocês sabem o que é mimiógrafo, mas aqui para a gente o mimiógrafo ele é tipo um parente do Xerox, ele é tipo o bisavô do Xerox, sabe? Era uma máquina em que a gente colocava um pouquinho de álcool e colocava uma folha principal e, através de girando a manivela ali, a gente tinha uma cópia daquela folha principal e era o que eles faziam. E aí eles tinham uma produção independente, caseira, que eles circulavam com ela e também em espaços que não se esperam que fossem, que eram bares, enfim. Então, a gente tem que dizer que era um movimento muito importante, porém, era um movimento importante que, por exemplo, uma das mulheres que se sobressaiu nesse movimento foi a Ana Cristina César, mas que era uma professora e que também era de classe média alta. As reuniões que aconteciam dentro desse movimento, elas aconteciam, por mais que houvessem mulheres, essas mulheres não participavam dessas reuniões. então, assim, foi um movimento importante, é um marco, sabe, na nossa literatura e é uma ferramenta importante para o que se constitui hoje como a nossa literatura marginal, a nossa literatura periférica. Eu trouxe aqui um texto do Leminski que fala um pouco sobre o que é ser marginal. Ele fala assim, marginal é quem escreve a margem, deixando branca a página para que a paisagem passe e deixe tudo claro a sua passagem. Marginal, escrever na entrelinha, sem nunca saber direito quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Ele já propõe esse marginal tanto como figura, o sujeito marginal, mas também essa literatura sem métrica, essa literatura que não precisa de rimar ou que rime, mas que não tenha essa necessidade estética que se propõe, às vezes, um mercado, e esse próprio ambiente, hoje em dia, do intelecto, de que se coloca como intelectual aquele que sabe produzir dentro dessas regras. Bom, então a gente entende que o movimento foi importante, mas dentro desse movimento, que foi a geração mimiógrafo, com todas essas ressalvas que eu trouxe, a gente tem um movimento que vem junto, alinhado ali, à geração mimiógrafo, já no finalzinho dos anos 70, que vem trazendo um outro olhar para a literatura marginal. Então, veja, a gente tinha uma literatura marginal pela forma de produção e pela forma de distribuição da literatura, e aí surge um outro movimento que propõe um aquilombamento da literatura, um aquilombamento na literatura marginal, sabe? Que propõe, então, que essa literatura marginal ela seja trabalhada também numa outra perspectiva, num outro olhar, num olhar para o sujeito. E aí surge, então, o grupo do Cadernos Negros, que nos anos 80 passa a se chamar quilomboujo. É um movimento que vem ali, então, no finalzinho dos anos 70, também, já tendo uma fagulha do que foi a geração mimiógrafo, com um outro olhar, um outro viés, e se reformulando no sentido de apresentar a literatura de corpos negros. Então, vou falar por mim, Karine, eu comecei a me enxergar mais a partir do momento que eu tive contato com literaturas produzidas por corpos que se somavam ao meu corpo, se somavam às minhas vivências, às minhas expectativas e perspectivas de vida. O quilomboujo é um grupo que, se eu falar para vocês aqui o nome que vocês vão falar assim, eu conheço essa escritora, Conceição Evaristo. Conceição Evaristo foi uma autora que foi publicada nos Cadernos Negros, que foi publicada pela quilomboujo e que hoje é uma grande referência na nossa literatura, sabe? Que é uma figura que trouxe uma ressignificação para a literatura marginal. para a literatura marginal periférica. A gente tem outros nomes que são muito importantes que surgiram através da quilomboujo, que é Miriam Alves, Esmeralda Ribeiro, são autoras incríveis que merecem ser lidas, por favor, leiam, que trazem essa discussão também e aprofundam a literatura marginal também na literatura afro-brasileira. e aí eu acho que isso são dois pontos que a gente já tem aqui, que eu acho que eu estou falando rápido demais, se eu tiver, vocês podem me interromper. Mas a gente, então, tem um tipo de literatura marginal que vem da margem editorial e agora a gente está falando de uma literatura marginal que vem da margem editorial e do sujeito, que é o sujeito negro, né? Nós estamos falando dos corpos negros invisibilizados, dessa nossa literatura silenciada, que é a literatura afro. Bom, o Quilombojo, então, foi esse primeiro movimento que trouxe um outro olhar para a literatura marginal e aí a gente entra num outro momento da literatura marginal. Então, eu estou trazendo aqui vários momentos dessa literatura para que a gente possa entender que isso que eu, o que eu vou falar de mim, dos meus processos, da minha escrita, ele só é possível realmente porque esses caminhos foram trilhados, foram traçados por outros pares que abriram ali para mim a minha mente e a minha realidade também nessa escrita. Bom, a literatura marginal hoje, cara, se a gente for falar da literatura marginal hoje, eu fico assim, é onde eu consigo realmente me debruçar porque é onde eu estou inserida, mas eu acho que é muito importante a gente pensar nessa literatura marginal hoje em todos os viés possíveis da marginalidade. A gente está fora dos padrões editoriais, dos padrões literários canônicos propostos e a gente entende que essa literatura marginal de hoje ela não é mais só sobre o texto. Então, agora a gente tem um terceiro lugar da literatura marginal. Marginal porque está à margem editorial, marginal porque os textos não possuem métrica e marginal porque os corpos são marginais, os corpos estão à margem e os corpos precisam, necessitam se exprimir de alguma forma. não anulando nenhum dos outros processos, mas trazendo esses outros processos para o nosso de agora, entendendo que essa literatura nossa que é produzida hoje, ela fala muito, muito do nosso estado social, racial e econômico. Então, é onde as portas foram abertas para que essa temática pudesse ser trabalhada também, não unicamente enquanto só uma temática, mas também para abraçar outros corpos, outras realidades. Eu trouxe alguns aqui, a título de curiosidade, alguns livros de autores marginais atuais. E aí, Carolina Maria de Jesus. Ah, mas Carolina Maria de Jesus lançou o primeiro livro lá nos anos 60, 70 também. Por que que ela ainda é uma autora marginal hoje em dia? Cara, Carolina Maria de Jesus, ela foi, assim, a nossa, aquele pãozinho que João e Maria deixam nos caminhos e aqui, para eles não esquecerem a volta para casa, sabe? Carolina Maria de Jesus foi essa figura. Então, tanto que ela é uma figura atual, ela é uma figura que publicou lá, teve seu sucesso na época, a partir da escrita, um sucesso que não, estou dizendo um sucesso que ela virou famosa e tudo mais, ela ficou famosa depois, né? Mas, ela teve aquele seu momento lá e hoje em dia, Carolina Maria de Jesus é muito mais estudada do que antigamente, então, ela é atual, ela é uma figura que está aqui com a gente nesse momento presente, sabe? e é uma figura muito importante. E aí, eu trouxe também Cidade de Deus que se tornou um filme que foi muito bem recebido, Ferrez, né? Ferrez, quando fala do Capão Pecado que ele traz o contexto dele dentro da quebrada dele, então, já é um outro movimento, somos nós narrando as nossas vivências e o Sacolinha que traz também um livro que se chama Graduado em Marginalidade que também é um livro atual e que também propõe, né? Esse olhar para as quebradas para as quebradas de uma outra forma também, De um outro verso porque a gente sempre olha para as periferias a partir das da escassez da periferia, mas a gente também precisa entender essa periferia como um outro espaço. Bom, é isso. E aí, hoje, a nossa literatura marginal, ela fala dessa nossa sede de respirar livremente, dessa nossa vontade de abrir sobre a nossa realidade, sobre a repressão policial, sobre o desemprego, sabe? Sobre as pressões psicológicas que a gente sofre no dia a dia enfim, a gente tem nessa nossa forma, nesse espaço para a nossa literatura, essa oportunidade de 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 nos atentarmos, sabe? Ao que nos toca e o que nos fere. Então, a esse corpo sujeito, eu, carinho, mulher negra, o que me toca fisicamente, mas o que me toca também no, na minha subjetividade, assim. Essa literatura marginal que vem ali, né, por essas figuras importantes, como o, como eu citei aqui, né, essa colinha, ferrés, ela vem de uma, de um desejo de representação, de um desejo de auto-representação, que é uma oportunidade. Antigamente, a gente tinha uma literatura que ela era construída onde as pessoas falavam por nós. Eles falavam, sabe, quem que éramos, eles falavam como a gente vivia, qual que era o ambiente, eles criavam as situações, eles criavam as histórias e nos utilizavam como representantes, mas nós mesmos não podíamos falar sobre aquilo. E aí, nessa literatura marginal que vai vindo daquele, eu falo que vem muito mais da Quilomboge do que da geração mimiógrafa, é uma literatura que começa a vir trazendo para a gente, então, essa oportunidade de nos representarmos na nossa fala, nas nossas vivências. E aí, eu trouxe aqui uma citação da professora Del Castanho, que é uma pesquisadora incrível, ela fala que na história da literatura brasileira, a representação do outro, ela atravessa diversos momentos, desde a idealização romântica dos índios ao herói sem nenhum caráter de Andrade, passamos ainda pelos malandros e prostitutas do cortício de Aloysio Azevedo, os homossexuais de Adolfo Caminha, os sertanejos em lutras descritos por Euclides da Cunha. Ou seja, são pessoas, figuras que representavam as nossas, são autores importantes para a literatura, e aí isso eu quero deixar bem claro, viu, gente, que quando a gente cita esses nomes, que eu trago esses nomes, eu não estou dizendo que eles não foram importantes, são figuras extremamente importantes à sua época, à sua escrita, né? para mim, que li e me formei através desses, também, desses trabalhos, mas trazendo que eram, são movimentos, foi um movimento, na verdade, que trouxe essa representação de um olhar que ainda eram de autores que são autores financeiramente bem estruturados, culturalmente bem estruturados, então tinham acesso, fácil à cultura. e aí, hoje eu entendo que essa representação nossa, ela vem do desejo de nos colocar, então, ali como figuras importantes também no processo histórico da sociedade, então eu entendo hoje que o meu pai, eu entendo que minha mãe, que minha avó, foram figuras importantes na construção da sociedade, e que por mais que eu não tenha visto eles nos livros, que eu estudei, eu conheço a história deles, e hoje eu consigo retratar essas histórias na minha literatura, na minha produção, e através dessa minha produção eu sei que eu consigo chegar em outras pessoas que agora vão começar a fazer esse movimento de roda, de girar essa literatura, de mostrar, então, ali, essas outras figuras e essas outras representações, né, dentro do contexto literário. Bom, esses escritores, né, eram modernistas, né, então, trouxeram esse ponto importante de iniciar uma discussão acerca desses corpos invisibilizados, tanto como autores, mas como personagens, né, dessas narrativas, e é uma, assim, era um movimento que durante muito tempo eles enunciavam os desejos, os nossos sonhos, as angústias, as esperanças, né, dessa nossa classe que é mais popular, dessa classe periférica, e hoje em dia nós conseguimos, através dessa literatura contemporânea que a gente coloca como literatura marginal, elucidar ainda mais essa experiência de uma forma concreta, né, que é a forma com o nosso corpo ali. E aí... Karine, desculpa, vou te interromper só um pouquinho, só queria te dizer que você tem mais uns 10 minutinhos, tá bom, para a gente ter tempo para perguntas. Beleza, Cris. Obrigada, desculpa. Não, imagina, eu trouxe aqui também algumas figuras importantes para esse nosso movimento, então, que através dessa literatura marginal começaram a ressignificar a escrita, então, trouxe pessoas que eu gosto, eu trouxe o Zé Faleiro, a Dalva, Zaine, Pieta, Poeta, o Tônio e a Roberta Estrela Dalva, que trouxeram uma nova forma de escrita, e aqui eu trouxe essas figuras, gente, porque eu quero representar que a gente tem romancista, cronista, contista, poeta e rapper, tudo dentro de um único movimento que traz para fora, expande essa nossa escrita e essa questão do corpo. Bom, aí eu falo dos movimentos dos sarás e dos islãs, então, chegando em mim, o que me construiu enquanto hoje, enquanto escritora e me fez identificar enquanto escritora foi o sarau, sarau é um movimento que chegou no Brasil há muito tempo, era um movimento de elite, a partir da Semana da Arte Moderna começa a se popularizar e que massa que vai se tornando mais popular, mas é um movimento que a partir ali de 2001 ele tem uma visibilidade diferente na quebrada, é um movimento em que a gente se encontra e que a gente consegue abraçar a oralidade dessa nossa literatura, que antes era só no papelzinho, na folhinha, que legitimava a gente quanto escritor, o sarau ele nos abraça de uma outra forma, eles abrem espaço para que esse corpo aqui ele não necessariamente tem que ser só escrito, mas que esse corpo possa performar também de outra forma a minha existência através da oralidade. O sarau ele chega no Brasil há muito tempo e nas periferias ele começa a ser potencializado com o Sérgio Vaz, que também é um escritor incrível. e aí eu conheço o sarau começa a circular no sarau recito uma vez em um sarau e aí me convidaram para participar de um slam que é um campeonato de poesia falada que surge em Chicago pelo Mark Smith que também entendia a necessidade desse corpo performático performar poesias autorais e aí o slam ele é um campeonato de poesia falada que só permite poetas com poesias autorais e foi onde eu fui realmente ali contente recitar os meus textos antes mesmo de publicar um livro e foi um movimento muito importante para a minha escrita. E nesse movimento eu trago então de onde vem a minha literatura essa minha literatura vem desse corpo e esse corpo enquanto lugar então as lugaridades meu corpo no mundo eu sujeita periférica negra bissexual da minha subjetividade né ou seja esse corpo que sente que sonha então que tem desejos que traz afetos né e também o reflexo dos meus que eu estou falando então ali dessa troca com os outros né então esse meu corpo em movimento na minha periferia esse corpo em movimento com os que abraçam a mesma arte que eu e o mesmo desejo de trazer essa essa literatura né eu falo que a minha literatura ela é uma produção que ela não se restringe somente à ficção então ela também tem seus processos afetivos sabe enigmáticos que vão legitimar ela a minha vida na quebrada e eu falo muito cara que é muito importante eu entender que a minha literatura ela me coloca enquanto sujeito e não objeto do discurso eu sou a sujeita que constrói essa literatura e que estou nas entrelinhas das minhas narrativas né e quando eu falo eu eu não estou falando de mim Karine Bassi mas eu falo de mim eu falo do Pieta eu falo do Felipe Beluca eu falo do Zé Faleiro que são figuras que vivenciam e experienciam essa literatura também da mesma forma que eu e aí eu trouxe também um textinho da da Clarice Lispector que ela fala assim eu escrevo com o corpo e o que eu escrevo é uma névoa úmida as palavras são sons transfundidos de sombras que se entrecruzam desiguais estalactites renda música transfigurada de órgão ou seja ela coloca ela traz para a gente essa oportunidade do corpo de experienciar sentimentos e sensações e aí eu gosto muito de falar isso que eu escrevo com o corpo porque eu quero que as pessoas entendam que essa literatura que eu construo não é uma literatura só focada nas violências que a gente sofre enquanto mulher enquanto negro mas que as pessoas entendam que esse corpo ele também sonha esse corpo também tem desejos que esse corpo também sente se vocês me beliscarem eu vou sentir sabe se vocês soprarem aqui em mim eu vou sentir então entender que esse corpo ele não é só uma figura dura sabe mas que está ali e que está na frente de guerrilha mas que esse corpo é um corpo que deseja sabe que deseja mesmo o toque o abraço os afetos então eu também quero que isso transpasse nas minhas poesias e na minha produção literária então é por isso que quando a Cris fala ali né do tanto de coisa que eu faço é porque tudo isso que eu faço é o que configura esse corpo que escreve depois sabe é e aí eu gosto de dizer que a minha literatura ela não é uma literatura somente política apesar do afeto do amor também ser político né mas ela é uma literatura que eu busco abordar outros corpos outros indivíduos e outras realidades para isso então quando eu tenho no meu romance eu falo a periferia é um dos lugares mais bonitos da cidade quando abraça a arte mas é também um dos lugares mais cruéis quando essa lhe falta eu estou falando de um corpo que vive essa experiência em loco ou seja eu vivo isso aqui na minha periferia eu sei que se aqui tiver arte é porque os meninos estão fazendo arte ali ao invés de estar fazendo outro tipo de arte sabe e eu sei que isso está salvando esses menores né esses meninos de entrar por exemplo para o mundo do crime que é uma uma abertura enorme que a sociedade propõe e é um caminho que a sociedade propõe então eu sei que com a minha arte eu consigo viver isso em loco e fazer com que outras pessoas olhem para essa favela para essa periferia com um outro olhar também mas quando eu falo isso eu também estou afirmando que a periferia é um ambiente muito bom de se viver e que às vezes a gente vê nas telas somente tiro porrada e bomba e aí a gente não vê que rola samba a gente não vê que rola poesia a gente não vê que rola capoeira que são os movimentos de cultura e de contracultura que fazem com que esse a periferia exista sabe e aí para finalizar então Cris queria só dizer mais duas coisas a primeira é que quando eu escrevi o romance eu escrevi o romance pensando que Sofia a minha a minha personagem principal ela poderia ser eu então eu estou falando do meu corpo e movimento mas eu sei que ela poderia ser a minha irmã ela poderia ser as minhas amigas as minhas primas os meus iguais então quando eu digo que eu também falo desse outro desse outro corpo eu estou falando das trocas entre os corpos das conexões entre os corpos então eu estou sendo política mas eu também estou sendo afetiva e eu também estou mostrando um outro lugar interior nosso interno sabe e muito mais subjetivo do que a gente entende e por fim é eu aqui né um pouco das minhas publicações são os livros que eu já publiquei Sofia é personagem sobre o caminho uma rajada de ventos que é um romance Reboca é um livro de contos eu trouxe livro de história que é um livro de poesia política e o poeta não sabe falar de amor que é um livro que fala muito mais sentimentalmente dos afetos que a gente não sabe dizer aí uns outros livros também que foram publicados pelas pela venas abiertas que não vai dar tempo de falar muito não mas que é uma editora assim que faz um trabalho muito incrível com produção desses artistas marginais lá que eu falei lá no começo são figuras que hoje conseguem se publicar por uma editora não giram no mimiógrafo mas às vezes fazem um zine para conseguir circular com a literatura e hoje a venas abiertas é um desses caminhos para que isso possa acontecer e para que possa acontecer bonito né como como Sérgio Vaz diz mesmo a periferia ela une a gente tanto pelo amor pela dor e pela cor e aí na venas abiertas a gente se une por estarmos à margem e aí essa é a margem que eu falo aqui é essa diversidade da margem que eu falei lá no começo né margem enquanto sujeito mas essa margem também ali enquanto localidade né lugaridade nossa na sociedade aí é isso trouxe isso entre tantas outras coisas o meu muito obrigado gente posso recitar Cris claro deve pode sim Karine manda ver a palavra fiada nasceu com a avó da minha avó era uma noite de chuvas e pedras de pedras no caminho sem a poética de Drummond era uma noite de unhas e peles e peles rasgadas pela palavra fiada da avó da minha avó que não se calava não vou que não se calava não 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 vou a palavra fiada que ardia todas as noites enquanto o suor descia na cesala escura o corpo escuro a negreza do corpo magro a beleza do corpo negro que mesmo açoitado pelo corpo branco endurecido trazia conselhos de não se calar o cheiro do corpo o cheiro do corpo cheio de marcas o corpo em traças o cheiro do copo cheio de água ardente era cachaça pra aguentar o cheiro do couro o cheiro do couro queimando o couro o couro não vou o couro não não vou o couro não não vou a palavra fiada nasceu com a vó da minha vó e eu herdei da vó da minha vó a navalha na carne não não vou eu herdei da vó da minha vó a palavra navalha não não vou não vou eu não vou não, não vou me entregar é isso, gratidão gente, gratidão Cris, obrigado pelos ouvidos e pela escuta gente muito, muito obrigada Karine, muito, muito obrigada queria convidar, eu vi que a Luana está aqui Luana você pode dizer pra mim caso você não queira, eu tenho uma outra pessoa apostos, mas eu trouxe também esse poema seu Karine, sobre falar de opressão que você poderia ler em português e a Luana, que é do Adverse Poesia, poderia ler a versão em inglês, caso ela não possa eu tenho alguém apostos o que você acha? eu acho massa tá bom tá bom, ficou um silêncio e eu tava assim será que deu algum problema? pronto, tá aparecendo de novo? tá sim ei Luana, que felicidade te ver aqui bom vocês pedem paz com as mãos armadas, mas só se for na Praça 7 falam que tudo é questão de classe mas quem morre na quebrada vocês nem conhecem então pra nós é questão de raça se o extermínio é de corpos negros a sua pomba é branca vocês soltam na praça mas aqui branco só o caixão dos menorzinhos que não teve acesso e aí Luana Oi gente desculpa aqui a minha voz estou me recuperando não vai ter esse ritmo tão lindo como vocês ouviram aqui com a Karine mas eu vou tentar o meu melhor e traduzir poesia traduzir Karine Bassa já é um desafio né então vamos lá talking about oppression and revision of privilege you all ask for peace with armed hands but if only in Praça 7 you say that everything is a matter of class but you have no clue who dies in the hood so for us it's a matter of race if black bodies are the ones exterminated your dove is white and you release it in the plaza here wait only the coffin for the boys who had access to nothing muito obrigada Luana muito obrigada obrigada Karine e agora eu quero deixar aberto aí esse momento para que as pessoas possam fazer perguntas continuar o diálogo com a Karine Bassa Karine eu começo a própria Luana colocou um comentário aqui no chat dizendo senti falta da imagem do livro Afrogênese que está aqui na minha mão um de seus livros lindos também e um dos meus favoritos não dá para ligar um dos meus favoritos também ô gente olha eu fiquei eu pensei em colocar ele mas eu quis trazer um pouquinho dessas produções que não necessariamente são iguais trazer que a gente consegue falar de tudo um pouco então eu quis trazer um de cada para realmente mostrar que sim a gente consegue trazer que é muito diverso essa nossa escrita e que a gente fala de tudo também igual os outros escritores famosos aí faz também nós faz também mas esse livro é lindo estou de acordo tem mais uma aqui no chat também Oi Karine sei que você não teve muito tempo para falar sobre isso mas pode comentar sobre o seu trabalho no mercado editorial Ah beleza então Vitória eu comecei com a Venas Abertas muito numa perspectiva de fazer com que a literatura essa literatura marginal que a gente produz circulasse mais então em 2018 a gente fez a primeira publicação com a Venas Abertas que foi um livro com o Coletivoz que é uma antologia com vários poetas que circulavam nos saraus depois a gente começou a publicar outros nomes o Zé Faleiro por exemplo ele foi um dos nomes que a gente publicou ali no comecinho de existência da editora que foi o o Vila Sapo e aí assim foi um livro que ganhou muita muita circulação além do que a gente identificava e acabou que foi também um dos pontos chaves para o fortalecimento da editora a editora ela surge com esse desejo principalmente que eu fiquei muito tempo tentando publicar eu tentava publicar livro desde 2011 meu primeiro livro saiu em 2017 então assim foi um chão enorme até chegar lá e eu entendi que é importante a gente fortalecer os nossos através do que a gente consegue fazer e a editora tem sim sido um caminho muito importante para outros escritores também além de mim a gente conseguiu fazer projetos incríveis com o Mulherio das Letras a gente conseguiu ser finalista no Prêmio Jebuti que também é um um baita augura assim para a gente e é isso a editora está aí conheçam mais os nossos trabalhos os nossos livros também depois eu vou deixar aqui no chat o link da lojinha nossa nós temos duas pessoas com as mãos levantadas e temos também perguntas no chat então vou deixar que o Luiz faça a pergunta dele primeiro vou só ligar o carregador na tomada eu já tinha feito a pergunta no chat para economizar tempo é porque a Karine falou várias vezes a quebrada e eu acho que para os brasileiros dá para saber um pouco o que é ali na periferia um local geográfico mas eu queria se você mas já que apareceu no seu poema também você poderia falar Karine essa coisa mística aí é uma coisa só geográfica ou é feita uma expressão verida de Guimarães é mais do que o local Ei Luiz obrigado então a periferia ela a quebrada a gente fala quebrada é um nome muito subjetivo também para a periferia a gente traz esse sinônimo de quebrada muito pela pela ausência de políticas públicas nesse espaço então assim estamos ali um espaço que está quebrado que não existem políticas públicas para esse espaço mas a gente também utiliza muito no sentido afetivo da coisa quando a gente fala olha eu vou ali resolver um negocinho e é de que quer é de quebradinha quer dizer que é na calada na miúda a gente tem esse carinho com a periferia e aí são vários nomes tem gente que chama de favela tem gente que chama de periferia tem gente que chama de comunidade e tem gente que chama de quebrada afetivamente trazendo isso mesmo sabe é um espaço que está quebrado mas que a gente está construindo as coisas na calada na miúda e fazendo acontecer então a gente está construindo de que quer também não sei se respondi acho que foi uma linda definição Karine linda eu vou pedir então agora que o Michel faça a pergunta dele Michel Oi Karine como alguém que é de quebrada muito bom ter alguém que também representando a gente nesse papel principal muito obrigado pela sua fala você falou assim para que eu entenda que o que eu faço é literatura em algum momento quando é que isso ocorreu para você que a gente por exemplo eu demorou muito para entender que o que as pessoas faziam na periferia também era literatura que é de onde eu venho então assim rap essas coisas poesia falada então eu queria saber como é que esse processo ocorreu em que momento da sua vida ocorreu essa transição então cara eu sempre escrevi e aí é isso eu nunca vi ninguém parecido comigo com o que eu escrevia nas bibliotecas da escola que eram os lugares onde eu primeiro tive contato com literatura teve uma vez na escola que eu peguei um livro que ele era um livro de receitas só que ele era escrito em formato de cartas então era uma neta trocando cartas com a avó e numa linguagem muito coloquial o livro chama papel manteiga eu não lembro o nome da autora mas assim foi um livro que eu li e que eu comecei a entender que tipo assim nossa olha que legal a forma é muito simples e aí eu fui e falei nossa isso é muito legal e aí eu comecei eu me desafiei a entrar na biblioteca e só procurar pessoas que não tinham assim que não eram conhecidas e fui lendo e tinha livros de poesia uns livros assim tinha um lá que chamava quarto de costura se eu não me engano que eram uns poemas assim bonitinho e aí eu falei gente olha isso é muito o que eu faço né e eu sempre tive isso então assim eu acho que eu sou escritora mas será se isso que eu faço eu não sei quando eu comecei a circular no sarau a primeira vez que eu recitei um texto meu num sarau e foi na época que a Cláudia Ferreira foi assassinada pela PM aqui no Brasil e aí eu escrevi um poema muito revoltado eu trabalhava em jornal nessa época e eu escrevi um poema assim muito revoltada e aí uma amiga me falou Karine recita isso num sarau e aí eu recitei num sarau e as pessoas acolheram então a partir do momento que as pessoas acolheram eu entendi que o que eu fazia era poesia era literatura de alguma forma poderia não estar nos padrões métricos porque realmente não estava eu falava muito palavrão eu usava muito palavrão ali nos meus textos e assim e eu sempre queria fazer rimar o texto porque pra mim se não rimasse não era poema sabe então assim aí eu fui as pessoas me acolheram então eu comecei a entender que o que eu escrevia também era literatura de alguma forma e eu só assim fui me me enxergar como escritora mesmo depois que eu publiquei o livro eu falei ah tô nem aí eu tenho um livro publicado você pode falar que não é poesia que eu faço mas tá aí o livro quer ver quer comprar pronto então literatura sabe mas eu acho essa colocação sua muito importante Michel porque a gente tem um olhar pra escrita que é a escrita só é considerado literatura se ela for canônica né se ela seguir as métricas as estéticas uma vez eu participei de uma live que eu fui falar dos contos que tá em reboco e o pessoal falou nossa mas olha você trouxe isso eu falei cara se eu trouxe foi completamente desproposital porque eu não sei nem do que você tá falando olha você trouxe aqui uma com isso eu falei sério eu só escrevi eu senti me deu na vontade me deu na tênis sabe então assim eu acho que a gente precisa abrir esse nosso olhar Carolina Maria até hoje não é lida como como escritora tem gente que fala que o que ela fazia não é literatura sabe então assim abre os olhos mas principalmente para entender que é literatura poesia é tudo aquilo que se sente e a literatura é tudo aquilo que a gente consegue ler mobula para mim às vezes da necessidade que eu tenho de usar o pênis então assim mais ou menos isso muito obrigado Carine obrigada Carine acho que a gente tem tempo para mais uma pergunta Luana você levantou a mão levantei levantei sim não posso perder a oportunidade de dialogar aqui com a minha querida Carine sou uma grande admiradora da sua escrita do seu trabalho você sabe disso mas eu queria deixar aqui em público para todo mundo ver e se empolgar para conhecer mais o trabalho dessa escritora potente Carine Bass e eu queria perguntar um pouco sobre o seu trabalho como editora também e da importância desse trabalho da editora Avenas Abertas porque minha mãe que está aqui presente também na reunião Ana Alice Reis que por muito tempo também não se via como escritora de pensar de estar nesse lugar de escritora e eu acho que o seu trabalho o trabalho da Avenas Abertas também é muito importante para inspirar mais e mais pessoas também para que a gente possa se ver nesse espaço de escritora e imaginar esses corpos essa diversidade de corpos quando a gente fala de literatura e no caso de Ana Alice que está aqui ainda tem a questão da escrita em si minha mãe não teve oportunidade de ter educação formal e escrever e quando saiu a publicação Identidades que é uma coletânea organizada pela editora da Carine que traz três poemas da minha mãe nesse livro e é um poema são poesias também muito marcadas pela oralidade e aí eu queria que você soubesse também da importância dessa publicação para a transformação na vida de pessoas também minha mãe saia na rua lá todo mundo olha aqui essa escritora está aqui meu livro e é para todos os lugares mostrando e se sentindo confortável de estar nesse espaço de escritora então eu queria saber de você desse seu trabalho como editora também se você pudesse compartilhar algumas experiências ou algumas histórias de como é estar também nesse lado de inspirar novos escritoras e conhecer essas histórias porque para trabalhar com a edição com todo o trabalho todo o processo que você faz você acaba tendo um relacionamento também mais próximo com os escritores então como tem sido para você também esse espaço como editora como tem sido para você esse processo de ver esse nascimento de mais e mais e mais escritoras que tem essa diversidade de corpos que você falou de forma tão bela na sua apresentação Luana obrigado pelas colocações eu fico muito feliz de ver que como a sua mãe e tantas outras mulheres tiveram a oportunidade de publicar um livro e de se reconhecerem enquanto essas figuras importantes para a nossa construção mesmo da literatura brasileira A Venas Abertas cara quando a gente construiu ela ali no comecinho eu tinha muito um olhar para mim eu falava poxa eu queria tanto publicar um livro eu passei tanto perrengue eu paguei a publicação de um livro e não tive os livros de volta então assim aquilo foi um trauma para mim que eu falei putz cara se tem gente no mercado fazendo isso comigo imagina com outras pessoas sabe tipo assim eu sou só um grãozinho de feijão ali nesse meio que é um meio bastante segregador digamos assim e aí eu olhava para mim e falava cara eu queria tanto publicar um livro eu nunca tive condição como que eu vou fazer aí eu pesquisei na internet lá craqueei o Corel Draw e falei vamos que vamos depois uns amigos que são editores eles falaram eles falaram cara pelo amor de Deus como que você edita livro no Corel Draw ele é uma ferramenta de imagem ali você produz a capa do livro o miolo você não produz ali eu falei olha ali que eu me formei então é ali que eu sei produzir eu pesquisei na internet como que diagramava um livro pesquisei o que que tinha que ter num livro porque isso também é interessante né essa questão do padrão do que que tem que ter no livro tem que ter um epígrafe tem que ter um sumário que é essa coisa bem delineada bem desenhada e eu falei ah você quer saber de uma coisa vou fazer as coisas diferentes também identidades por exemplo é um livro que não tem numeração de página porque a ideia é justamente essa são pessoas ali que você não precisa de procurar por um número para ler elas é interessante que você as leia então se a gente limita esse espaço a um número ali eu quero ler analise eu vou direto na página de analise e pronto não eu quero que as pessoas tenham os livros e que elas leiam as coletâneas as coleções a ideia não é só ter um apanhado de pessoas ali mas de ter pessoas que possam falar e se expressar dentro dessa desse espaço que é o livro né e que já é um espaço que não é permitido para a gente várias vezes você consegue publicar um livro a pessoa vai lá vai ler seu texto vai falar olha você tem que revisar isso aqui essa palavra de quer quer não existe então não está no meu dicionário vamos mudar isso aqui vamos mudar aquilo outro e acaba que a construção final ela não ela deixa de se parecer com o criador ali sabe a criatura não é mais aquilo que se propõe no começo e aí esses foram os desejos nossos dentro da editora então dentro da editora todos os nossos processos seguiram essa linha de valorizar a escrita crua do autor lógico que vamos fazer as revisões mas permitir que o autor se expresse da forma como ele gostaria de se expressar mantendo ali a sua a sua existência né só sua mãe sabe o que ela quis dizer com o texto dela cara só sua mãe sabe dizer o que ela queria com tal palavra né e aí eu durante muito tempo Luana eu ficava pensando que é isso a editora ela é nossa ela é um espaço nosso continuo pensando dessa forma e aí esses dias eu tava num evento e uma amiga minha falou Karine fala da editora aí eu falei olha a gente tem livro aqui pra vender e tal ela falou não Karine eu tô falando pra você falar que é uma editora puta foda que é uma editora muito potente que tem oportunizado que pessoas marginais periféricas possam publicar e quando a gente fala marginal tem mulheres classe média num livro tem mas estão à margem porque são mulheres o mercado editorial é majoritariamente masculino então vamos pensar nessas diversas margens né eu falei beleza eu vou falar dessa forma mas eu ainda não consigo trazer isso mas é isso gente é uma editora puta foda que a gente tá aí oportunizando que pessoas possam se publicar é uma editora que a gente constrói no formato cooperativo então assim eu não recebo quase nunca pra publicar os livros na maioria das vezes eu pago do bolso porque eu acho que vai dar e não dá tem que tirar é valor de papel que sobe é correio que sobe e eu tô aí nesse corre porque eu acredito muito que tudo que a gente constrói é pra para nós né de nós para nós são ferramentas que vão revigorar por muito tempo é a editora permitiu que um sobrinho que eu tenho de sete anos publicasse pela primeira vez um desenho autoral dele porque ele participou de ósseos e aí é eu vou vendo que é algo que me constrói que constrói os que estão à minha volta e que não só me enriquece sabe mas enriquece toda uma periferia assim toda toda uma rede né e e essas redes são importantes demais é por isso que eu tô aqui hoje assim falando com vocês porque essa rede foi construída é ali no Luana mais Cris Liga o Tônio que todas as entrevistas que o Tônio dava o Tônio falava aí do meu livro sabe são essas conexões que fazem a roda girar e faz a editora permanecer ativa e permanecer oportunizando as pessoas e eu falo demais gente vocês me cortam Carine então vamos lá porque a gente já tá um pouquinho além do horário e tem mais duas perguntas tem uma pergunta do Tônio ele fala assim Carine sua linda eu sou apaixonado pelo seu reboco poderia falar um pouco sobre essa escrita sobre os personagens homens negros este olhar tão íntegro amoroso de que quer de que quer de quebradinha bom obrigado Tônio pela pergunta pela presença reboco foi um livro que eu construí muito nas pressas para participar da coleção porque eu construí a coleção e nunca participava eu falava caramba gente tem que estar aqui dentro também eu construí reboco eu já tinha alguns textos são contos são contos ficcionais mas que trabalham muito dessa realidade que me permeava então eu trago meus tios nos contos eu trago o meu pai eu falo do meu lugar de existência enquanto moradora da periferia e aí esse olhar para as demais casas rebocadas no entorno e vendo ali de frente o meu vizinho qual que era a postura dele meu vizinho de trás o que ele falava com a esposa sabe que a gente está todo mundo tão juntinho que a gente escuta mesmo e que bom que a gente escuta para a gente meter o bedelho às vezes mas o reboco ele eu queria muito trazer isso essa localidade sabe eu nunca consegui falar para o meu pai abertamente pai eu te amo mas eu sei que nesse livro eu consegui expressar esse sentimento trazendo um pouco da história do meu pai da dificuldade do meu pai dizer para a gente que amava a gente sabe da dificuldade do meu pai de construir uma casa de ter que ficar eu sempre trago essa história porque ela é muito marcante importante na minha vida porque quando meu pai construiu a casa essa casa de reboco onde a gente foi morar no chão duro no piso ali sem cimento sem nada meu pai ficou seis meses fora morando trabalhando fora e que a gente nem viu o pai assim e aí isso para nós foi uma coisa muito forte muito doída mas principalmente para o meu pai que às vezes ele tinha um único cartão ele tinha que ligar de Marrocos cartão era caro para cacete ele ligava para a gente e tinha que falar rapidão e aí você só sentir a voz embargada não fica com Deus e aí isso é uma coisa que marca então quando eu eu falei eu vou construir reboco eu quero que reboco seja eu possa sentir reboco eu quero passar a mão na textura e sentir essa textura do reboco ali que está no corpo do meu pai nas mãos porque foi meu pai quem tacou cimento lá em casa lá às vezes e rebocava quando dava era meu pai que colocou o piso para a gente porque ele era essa figura e aí eu falo dos meus tios que aí eu vejo nos casamentos essa dificuldade de se expressar porque os homens é tão os homens gente tem uma coisa em cima dos homens de que os homens não podem amar mas tem uma coisa em cima dos homens negros que ela é muito mais forte porque o homem negro ele é visto como aquela figura forte lá sabe aquele matuto bruto lá que foi escravizado que tinha que aguentar chicote então a gente ainda olha para esse negro a gente ainda tem olhar para esses homens negros dessa forma homens negros não podem ter sentimentos é estranho se você pegar um homem negro de um metro e noventa e falar assim esse homem de um metro e noventa ama outro homem de um metro e noventa gente negro forte você vai criar essa ideia de que não tem na sua cabeça e aí aos homens negros foi proibido o direito de sonhar o direito de chorar e o direito de amar e aí na minha família isso é muito frequente eu percebo isso muito frequente e eu quis trazer reboco para que eles pudessem a partir dessa leitura perceber que existem outros caminhos outras formas e que todos nós somos e devemos ser livres para amar e existar a nossa a nossa essência sabe que eu acho que isso é o primordial então eu fico muito feliz quando as pessoas falam que gostam de reboco gente reboco o prefácio foi da Luana olha só para você ver tem coisa tem como não o livro está querida obrigada a gente já passou bastante do tempo tem uma última pergunta que a pessoa disse que eu não precisava perguntar mas que eu acho que é uma pergunta essencial então vamos combinar que você vai responder rapidinho é uma pergunta da professora Cecília Rodrigues e ela diz Karine parabéns adorei sua fala você trouxe muita reflexão importante para a gente pensar a literatura a partir da periferia a partir dos lugares estigmatizados e esquecidos pelo discurso oficial no seu romance sobre uma rajada de vento eu percebi uma ética do cuidado muito forte as personagens cuidam de si se cuidam amigos familiares vizinhos se não há o cuidado institucional oficial há a comunidade que cria esse espaço do cuidado e do afeto você pode comentar sobre a importância do cuidado no seu romance eu vou falar rapidinho então Cecília o romance ele trouxe muito muita poética eu falo que ele é uma prosa poética ali que eu trouxe muita poesia dentro dele porque é real é o significado para nós aqui na periferia a fala Ubuntu que eu sou porque nós somos ela é muito potente e ela é muito forte aqui na periferia nas nossas periferias de modo geral se você pega uma xícara de açúcar para o seu vizinho quando você vai devolver essa xícara você nunca devolve ela vazia você sempre devolve essa xícara cheia com alguma coisa sei lá é um suco é um bolo diferente você sempre há sempre esse compartilhamento essa troca e eu acho que isso é muito importante de se ver você pode no romance por exemplo eu trouxe a periferia para um outro olhar a gente sempre fala das dores e das sangrias não devemos deixar de falar precisamos falar e eu falo disso também mas eu busco trazer esse lugar do afeto que eu trouxe aqui num dos momentos da nossa fala a periferia ela é repleta de atividades parcerias e trocas e não é à toa que as casas são construídas sempre uma em cima da outra bem pertinho mesmo que é para a gente se sentir acolhido não só por isso falando aí de espaços mas a periferia é esse lugar de troca eu aprendo muito constantemente todos os dias com os meus amigos das periferias e só para finalizar mesmo teve uma vez que eu fui no Espírito Santo que eu era novinha assim novinha assim né tava entrando na universidade eu cheguei pra minha amiga e falei assim nossa mas lá em cima não é perigoso não porque eu moro na periferia mas na periferia de Belo Horizonte e aí eu fui morar no Espírito Santo lá outra quebrada outro ritmo ela falou Carine aqui minha filha falar pra você nós dormimos de portão aberto eu falei ó é isso é a exemplificação do que é quebrada é dormir de portão aberto e todos os dias entregar ali pros parceiros pra parceiras vizinhas alguma coisa do nosso afeto da nossa construção sabe então é troca é muito troca Carine querida muito obrigada quero agradecer mais uma vez a todos que estiveram aqui presentes todos todas e todes muito muito obrigada e eu espero vocês pra próxima palestra ou para os eventos que nós vamos ter presenciais aqui na Universidade da Geórgia obrigada tchau 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 tchau